O programa Cidades Inovadoras será executado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e pela Financiadora de Inovação e Pesquisa. O Ministério informou que a partir do programa, bancos de desenvolvimento, agências de fomento e outras instituições financeiras vão repassar recursos a prefeituras, governos estaduais e empresas privadas ou de economia mista, que pretendem desenvolver projetos de inovação. Quatro setores receberão apoio de forma prioritária, saneamento e recursos hídricos, mobilidade urbana, eficiência energética e energias renováveis. O presidente substituto da FINEP, Ronaldo Camargo, explicou que os projetos financiados terão de apresentar inovações tecnológicas para receber dinheiro do programa. Ele deu como exemplo uma concessão de saneamento em Belém do Pará, na qual o consórcio tem projeto para diminuir a perda de água entre a estação de tratamento e o consumidor. Nesta inovação existem várias tecnologias que eles estão desenvolvendo, etc. Vai reduzir em quase 50% a água perdida. O projeto tem que haver algum fator de inovação, de pesquisa, desenvolvimento científico, etc. Segundo ele, não há um teto estabelecido para o financiamento de cada projeto. Ele estimou que conforme o tamanho da prefeitura envolvida, por exemplo, o valor poderá variar de 10 a 400 milhões de reais. Camargo afirmou que a FINEP gostaria de contar com pelo menos 200 municípios nos cidades inovadoras. A perspectiva é de que 200 a 400 projetos sejam apresentados para análise no primeiro ano do programa. A gente está focando exatamente no IDH e na população. Então, a gente crê que municípios de médio para grande porte, em torno de 200 municípios, não que nós vamos dar prioridade a isso, mas a gente acredita que todos vão se beneficiar desse projeto. De Brasília, Maiara Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.